Bom dia, gente. Eu venho hoje pra agradecer a vocês. Eu estou completando dois anos que eu tenho no canal no YouTube. Na verdade, eu fiz a inscrição no YouTube. Eu seguia, tinha, seguia alguém que era Lu Paganelli, na época, em 2011. Mas eu comecei a colocar os meus vídeos em 2000 e final, foi, início de 2017, né? Então, tem uma história. Por trás de tudo isso. Então, eu queria poder partilhar com vocês. Queria poder passar pra vocês. Eu achei importante, muito importante, gravar e falar com vocês. E agradecer a vocês por esses dois anos que não são meus, são nossos. E até mesmo porque algumas pessoas podem falar assim, jogar pedras, né? E falar assim, ah, um canal no YouTube? Ah, uma coisa. Mas a questão assim, não é o canal no YouTube. É o que eu faço e o que me proporcionou na minha vida pessoal. Na minha vida, entendeu? Interior. É o que melhorou. A Andrea era uma pessoa fechada, uma pessoa trancada. Ou seja, as pedras que jogavam sobre mim, eu guardava. E hoje eu sei que essas pedras, elas não eram pra serem guardadas. E sim, elas serviam pra que eu pudesse construir uma casa, como é que eu posso dizer assim, mais firme, na rocha, né? Aquela casa, ou seja, a casa, o trabalho, como eu tenho feito no YouTube. E vocês fazem parte de tudo isso. Vocês que me abençoaram, vocês que me ajudaram a elevar. Primeiramente, eu coloco Deus. Deus que abriu esse caminho e colocou vocês ao meu lado. Então, eu gostaria de poder estar falando pra vocês algo, tá? E quero deixar uma reflexão. Então, eu tenho uma história na Bíblia. Tem uma só, não. Tem várias aqui. E fala, no caso, que Jezabel ameaça Elias. E Elias se esconde, né? Vai procurar uma caverna. Então, era assim que a Andrea estava fazendo. A Andrea estava numa caverna trancada. A Andrea teve câncer. A Andrea não saía. A Andrea só ficava no quarto. A Andrea tinha depressão. A Andrea pediu assim como Elias, né? Também. E Elias falou assim, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E este que, então, o anjo tocou, ele disse, levanta-te e come. Mas, antes disso, ele pediu ao Senhor. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia. veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, eu fazia assim. Eu pedia o Senhor pra me levar. Porque eu falava, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, do que nada. Eu não faço diferença nesse mundo. Eu não faço, entendeu? Eu não vejo bem. Não tinha mais sentido a vida pra mim. É isso que eu quero passar pra vocês. E aí, o Senhor falou comigo, né? Ele me disse, mandou que eu, assim como Elias, ele mandou que eu olhasse, né? E a minha cabeceira estava cheia, assim, eu estou, né? Fazendo, não uma comparação, mas sim. Ele olhou e eis que a cabeceira estava com o pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a deitação. O anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque é muito comprido terá o caminho. Então, o Senhor me mostrou que eu tinha um caminho, que eu tinha uma recuperação, que eu tinha um lugar onde eu poderia externar os meus desejos, os meus anseios, as minhas frustrações, transformá-las em obras, em ajudas. Porque creio eu que os sabões, pra algumas pessoas, é terapia. Porque eu recebo mensagens, eu converso com pessoas que falam que Andrei, isso é uma terapia pra mim, eu tenho um problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo, entendeu? Então, é muito importante que você veja se essas pedras que jogam, essas pedras que surgem no nosso caminho, nós colocamos muitas vezes como dificuldades. E essas pedras, elas surgem no nosso caminho justamente pra que nós saibamos que se nós viermos recolhendo essas pedras, que são as experiências, elas poderão nos ajudar a construir coisas grandes, coisas enormes. Não tô falando em questão financeira, não. Tô falando em questão de vida, de questão de convivência, entendeu? Então, eu não quero demorar nesse vídeo e ao mesmo tempo a gente se vê na necessidade, né? Que a gente tem que demorar um pouco pra poder as pessoas entenderem o que a gente quer e dizer, né? Então, é isso. O senhor perguntou, e sucedeu o quê? Ouvindo Elisa, envolveu o rosto em sua capa e saiu para fora, depois da entrada da caverna, e escreveu uma voz que dizia, que fazeis aí, aqui Elias. E ele disse, tenho sido... Bom, gente, mais uma vez, se a câmera não desse problema, com certeza não seria ele. Então, eu estava falando sobre as pedras, sobre os problemas que surgem, sobre as questões que houveram nesses dois anos, com relação a receitas, que a minha intenção, quando eu entrei no canal, eu não tinha pretensão alguma de expandir. Eu entrei, foi até a minha filha, que eu falei, mãe, vamos gravar um vídeo, porque eu gostava muito do canal da Lu, e ela tinha feito uma... uma... um alisamento, um cabelo, e foi a primeira receita que eu coloquei, de uma progressiva caseira. E daí foi dando certo, graças a Deus, com a benção e a ajuda de vocês. Então, nada melhor do que agradecer a vocês. Gente, muito obrigada, muito obrigada por todas as palavras que vocês falaram pra mim, palavras de incentivo, palavras tristes, palavrões, palavras de ofensas, palavras que me magoaram, mas palavras que me edificaram, palavras de amor, palavras de compreensão. Eu conquistei muitas amigas, eu poderia aqui enumerar todas elas, eu tô com um notebook aqui, mas eu acho injusto, porque são 108 mil, eu não sei se hoje, 109 mil já, inscritos. Isso pra mim, pra quem não tem nenhuma amiga, próxima, ter 108 mil amigos distantes, porém, presentes dia a dia, comigo, conversando, dialogando, torcendo por mim, como muitas irmãs mandam mensagens, muitas pessoas mandam mensagens, eu converso no WhatsApp, muitas pessoas, eu converso a minha vida, vem o meu problema, que agora eu tô com meu papai, tô com a minha mamãe, e minha irmã também tá de cama. Então, surgem pedras, essas são as pedras que surgem no nosso caminho, que me impedem de estar aqui dia a dia, me empenhando mais no meu canal, que eu quero fazer isso, eu quero expandir, eu quero fazer outra coisa melhor, mas não para crescer o meu canal, e sim para poder ajudar aqueles que me ajudaram, entendeu? Ajudar como? Passando receitas, ensinando coisas, onde eles possam, porque a situação hoje no nosso país não é fácil. Olha, se na Venezuela tá ruim, se na Argentina tá ruim, gente, se nós não tomarmos cuidado, isso aqui vai ficar, a gente não pode ficar botando força, e fé em homem não, tá? O nosso presidente é abençoado, mas ele não é o dono do mundo, e nem pode consertar o mundo, porque isso já vem de longe, então, nós é que temos que colocar tudo no eixo, e nós temos que visar a nossa família, nós temos que fazer isso tudo pela nossa família, pelo nosso bem-estar, e sem derrubar ninguém, isso aqui é o importante. Então, eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão, ela não é minha, mas eu fiz umas adaptações, e eu gostaria de estar lendo para vocês, para a gente poder findar esse vídeo, em agradecimento aos dois anos do meu canal no YouTube, tá? Que o meu canal, ele é Andréa Lima, de tudo um pouco, mas registrado somente como Andréa Lima, então ele vai ser colocado como Andréa Lima, de tudo um pouco, tá? Então, a reflexão fala, o dia a dia, ou o dia mais belo, hoje, a coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo, a gente fica com medo das coisas, ai, eu não, não vou fazer aquilo ali não, ai, você vender, ai, você vender, você cobrar, o medo, então, gente, tira o medo do seu caminho, para você poder conquistar, para você poder vencer, para você chegar, ao, ao longe, para você, atingir os seus objetivos, tá? É, o maior erro, é o abandono, não desista, em todos os sentidos, tem um filho, abandona, não faça isso, tem um problema, eu não vou seguir em frente, não faça, por favor, tá? A raiz de todos os males, o egoísmo, gente, não vamos ser egoístas, por isso que as pessoas pedem azeita, se chegar perto de mim, e falar assim, Andréa, eu vou, e também porque, como eu já falei, gente, nada mais se inventa, tudo se copia, mas porém, tem horas que nós temos, uma certa inspiração, de coisas, que as pessoas não fizeram, então nós fazemos, não custa nada, a gente chegar até a pessoa, e falar, fulano, eu vou fazer a sua receita, você me permite? Isso, muitas pessoas acham humilhação, já não, eu já acho, um comportamento correto, tá? Então, a raiz de todos os males, é o egoísmo, tá? É o orgulho, então não vamos ter, e a nossa distração, mais bela, é o nosso trabalho, para mim, pelo menos é isso, é o meu trabalho, tá? Pior derrota, desânimo, ai, eu não vou conseguir, ai, estou desanimada, ai, vou para o quarto, vou parar esse vídeo aqui, vou fazer, não façam mais isso, por experiência própria, eu estou falando com vocês, não façam isso, não deixem o desânimo vencer vocês, tá bom? E nós temos os melhores professores, que são as crianças, né, elas agem naturalmente, são ingênuas, e sinceras, vamos seguir por essa meta, próprio Jesus falou sobre isso, vamos seguir, tá? e a primeira necessidade que nós temos, de nos comunicar, como eu falei para vocês, ó, eu quero fazer a sua receita, custa você se comunicar com o outro, passar na rua, dar um bom dia, mas eu não conheço a Andréia, gente, comunique-se, é a melhor forma, eu vou pela rua, as pessoas até olham assim, bom dia, bom dia, quando a Cristão é a paz do Senhor, é a paz do Senhor, mostrando alegria, de estar viva, mostrando alegria, ah, mas André, eu estou cheio de problema, o que o Senhor tem a ver com isso? Nada! E você tem que vencer isso, o mal a gente vence com o bem, certo? Então vamos, sim, nossa primeira necessidade é comunicar, e o que nos faz, o que lhe faz mais feliz, deveria lhe fazer mais feliz, ser útil aos demais, aos outros, ao próximo, ah, eu não, primeiro eu quero ver a mim, lógico, nós temos que ver a nossa parte, como é que você vai ajudar o outro, se você não se ajuda primeiro, certo? Se você não tem condições de ajudar, mas de repente você pode falar com um abençoado, que conhece outro abençoado, que vai abençoar aquela pessoa que você está precisando, talvez você não tenha para você, mas acaba conseguindo, e o nosso pior defeito que nós podemos ter, é o nosso mau humor, é o nosso mau humor, a nossa raiva, a nossa ira, coisa que nós não devemos ter, nem guardar, e a pessoa mais perigosa, então não cuidado com ela, é que finge ser sua amiga, é mentirosa, tá gente? Entenda, isso aqui é uma reflexão, uma reflexão, que não foi escrita por mim, mas eu fiz umas adaptações aqui nela, tá? O sentimento mais ruim, é o rancor, não guarde, ah, mágoa, e eu não quero nem falar para o fulano, que pegou, me recebe, eu já cheguei, não vou dizer que eu não fiz isso, já cheguei, já fiz isso, me arrependi, e nem quero fazer mais, eu dou só o meu aviso, olha, será que você pode se retratar, será que você pode observar, eu fiz já tal, a pessoa não ligou, amém, eu deixo nas mãos do Senhor, porque a mão dele, quanto a mão dele, ninguém pode mais nada, não adianta, eu deixo na mão dele, e ai daquele que tocar no giro do Senhor, ai daquele que ficar na mão do Senhor, tá? Então, é, o presente mais bonito, que nós podemos dar, é o perdão, é o que eu tô falando aqui agora, a pessoa te ataca, e você dá o perdão, que é uma coisa muito difícil, gente, eu levei muito tempo pra aprender isso, acredito que vocês também, né, devem ter essa dificuldade, mas graças a Deus, hoje, eu aprendi isso, e o mais imprescindível pra gente, um lar, um lar é uma casa, André, é ter um abrigo pra não pegar chuva, não, gente, um lar é um local, onde você consiga conviver com outras pessoas, parem seus ou não, porque as vezes a gente pode adotar um filho, pode adotar um amigo, tem uma pessoa que esteja precisando, e que viva em harmonia, que vocês sentem, pra almoçar, que vocês olham, pra agradecer o alimento, um lar, um lar onde você possa chegar da rua, e você possa descansar, ainda que seja bem pequeno, mantém ele limpo, mantém ele higiênico, ali vai ser o melhor lugar, gente, pra mim, não tem lugar melhor, minha casa pode ser humilde, pode ser isso, mas eu fico, eu vou à rua, quando eu fico, meu Deus, tomara que eu chegue logo, tomara que eu chegue logo, quando eu chego em casa, a paz reina, então, que vocês possam sentir, essa paz aí também, tá, no lar de vocês, e a rota mais rápida, sempre as pessoas querem burlar, sempre as pessoas querem crescer, como eu tenho visto, muitas pessoas copiando diretamente, mudando vírgula, do meu, das minhas receitas, e de receitas de outras amigas, coisas que a gente lutou, então, a pessoa chega e finge, a gente manda um recado, finge que não está nem aí, ou então, fala assim, ah, que os créditos fiquem pra fulano, não estou aqui falando sobre isso, mas estou dando exemplos, tá, então, aqui, a rota mais rápida, é o caminho certo, não vem com essa, de burlar, de vou fazer outras coisas, pra chegar antes dela, pra conseguir subir, não pense nisso, pense em fazer o melhor, porque com o melhor, você vai conseguir, isso que você está querendo, pode levar até um certo tempo, mas você vai conseguir, e a sensação mais agradável, é a paz interior, é essa que eu estou falando, você vai sentir paz interior, você vai dormir tranquilamente, eu não sei como uma pessoa, que faz uma coisa, assim, errada, coisas erradas, esse tipo de comportamento, consegue dormir tranquila, ficar tranquila, sorrir, ainda da garra alhada lá, estou conseguindo, ela não está? Não, gente, não seja assim, isso aqui, é uma reflexão, e também é um aconselhamento, que eu quero dar pra vocês, como eu consegui sair, de um câncer, como eu consegui, conviver com problema, como eu consegui sair, de uma depressão profunda, que chegou me deixar internada, que me aposentou, entendeu? E eu hoje, estar aqui hoje, falando com vocês, se vocês virem, uma foto minha, de dois anos atrás, eu tinha um ano e meio atrás, vocês não vão acreditar, não é a Andréia, tanto que eu ando na rua hoje, as pessoas falam assim, ontem mesmo foi mercado, quem é você? Eu falo, sou irmã Andréia, não, não é você, nem estica a mão, não é você, eu não sou eu, quer dizer, houve a mudança, então, não é necessário, gente, dessa paz interior, tá? Desse, dessa, da consciência tranquila, e da modificação, de você querer modificar, eu quis modificar, eu pedi ajuda de Deus, e vocês também me ajudaram muito, então, eu conquistei essa paz interior, e a maior proteção efetiva, o sorriso, eu tenho uma amiga até que eu chamo de sorriso, né? O nome dela se chama Marisa Silva, não é a saboeira, mas ela faz os docinhos muito gostosos, tá? Então, ela, eu chamo de sorriso, e eu também, as pessoas me identificam como sorriso, por isso que eu a chamei de sorriso, e o maior remédio que a gente pode ter, é o otimismo, bola pra frente, vamos seguir sim, não vamos desistir, vamos, não levanta o fulano, não vai ficar nessa depressão, não vai ficar nessa situação, o que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou fazer, se eu não puder fazer, é, financeira diretamente, eu vou estar orando por você, tá? O otimismo, e a maior satisfação, do dever cumprido, poxa, eu tô com o dever cumprido, eu fiz, fiz tudo que eu podia pra ajudar, não fiz nada pra prejudicar, tá? E a nossa força mais potente, do mundo, é a nossa fé, a nossa fé em Deus, a fé, primeiro em Deus, e depois em você, no que você faz, se você não acreditar no que você faz, como as pessoas vão acreditar? primeiro Deus acredita, Ele crê em nós, Ele nos capacita, e nós metemos a mão no arado, tá? Então, é a nossa força mais potente, e as pessoas mais necessárias em nossa vida, os nossos pais, a nossa família, e eu coloco, acrescento mais aí, amigos, eu conquistei amigos, aqui no canal, tem sim, tem uma amiga, muito querida, Silmara Barbate, eu conquistei uma amiga, muito grande, ai gente, se não falar, tem a Branca, tem muitas, 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 a Marisa, como eu falei, tem a Dona Ivonete, ai, tem a Dona Nativa, Darcy, Dona Maria, são tantas Marias, Thelma, muitas pessoas, então, essas pessoas são necessárias, são pessoas que nos passam bem, e a coisa mais bela de todas as coisas, é o amor, primeiro, que é um mandamento de Deus, segundo, que é um sentimento lindo, eu creio que a minha transformação, a minha modificação, ela vem do amor, do amor de Deus, do amor que eu recebi de vocês, do apoio que eu recebi dos meus filhos, esse amor, e o amor próprio que eu passei a ter, né, que eu não tinha, eu não me amava mais, eu queria a morte, eu pedia Jesus a morte, eu queria morrer, então, a coisa mais bela da nossa, ou seja, uma das coisas mais belas de todas as coisas, o amor, tá, então, que fique aí pra vocês, essa mensagem, desculpa se eu me estendi um pouco, a câmera, mais uma vez, me surpreendeu, se não me surpreendesse, seria, não seria Andréia, né, Andréia Lima, então, gente, é pra agradecer esse vídeo, pra mostrar reflexão, pra ler um pouco da palavra, não esqueçam, que essas pedras, que estão, estão sendo jogadas no caminho, não, peguem a pedra, e joguem pro lado, vão guardando, quando vocês forem ver, vocês já estão, com instrumento, vocês já estão, com material, perfeito, pra construir a casa de vocês, quer uma casa, mais forte, do que construída com rocha, com pedra, e construída na rocha, as pedras, que forem jogando, em cima de vocês, joguem amor, pra eles, deem amor, pra eles, tá, quero agradecer, do fundo do coração, mesmo, ser repetitiva, muito obrigada, pelo amor, que vocês me deram, nesses dois anos, só Deus sabe, se eu vou continuar, só Deus sabe, se ele vai continuar a crescer, só Deus sabe, se ele, bom gente, como eu disse a vocês, se minha câmera, não parasse, não seria Andréia, tá, então, eu estava terminando, e agradecendo, a todos vocês, pelo apoio, pela ajuda, pelo amor, que vocês pensaram a mim, esse tempo todo, tá, falei sobre a palavra do Senhor, estava falando, inclusive, sobre as pedras, que nós tínhamos que, nós temos, tínhamos, não temos, que essas pedras, que são jogadas, elas são jogadas, para o nosso próprio crescimento, né, dizem que árvore, que não é jogada, pedra, ou as árvores, que são jogadas a pedra, são as árvores, que tem os frutos bons, porque se há, que tem fruto ruim, ninguém joga pedra nela, então, vocês não, jogam essas pedras fora não, tá gente, vocês guardem, não é para guardar, para ter rancor, guardem, porque vão servir, para você ter, ou para você fazer, uma construção, para você criar, uma construção, forte, para você tornar, uma pessoa forte, depois, você ter a sua casa, ter o seu negócio, ter a sua vida, firmada na rocha, que é Jesus Cristo, tá, então, essa mensagem, que eu gostaria, de deixar para vocês, essa mensagem, também mandei, para uma pessoa, muito especial, na minha vida, ou pelo menos, que estava sendo, muito especial, na minha vida, eu mandei para ela, né, a gente fala assim, estava sendo, né, mas, não dizendo, que acabou, mas, é, que está sendo, no momento, para mim, está sendo, uma pessoa boa, já que a gente, já passou por tantas experiências, a gente fica sempre, com, um pé, lá, e outro cai, vocês fiquem assim, também, fiquem ligados, como eu falo, para vocês, prossigam, segurem as pedras, é, não tenham desânimo, mas, também, fique com um pé, a frente, outro atrás, não vão se atirando, é, observem, em tudo, que a gente vai, né, se envolver, então, que vocês, possam, estar acompanhando, o canal da Andréia, a Andréia, vai fazer um outro canal, também, tá, e eu gostaria de pedir, de vocês, gente, o like, de vocês, a inscrição, de vocês, muitas pessoas, têm dito para mim, que não tem recebido, a, o aviso, talvez, porque você não deu, seu like, você não demonstra, que há um interesse, não adianta, só você ir lá, e olhar, é, deu seu like, para que você, possa mostrar, o interesse, pelo canal, tá, então, eu gostaria de pedir, a você, falar com seu amigo, a sua vizinha, com a sua amiga, ou com a sua pior inimiga, como diz o nosso amigo lá, o Jouber, ou Jouber, né, que eu assisto muito, o programa dele, e, ele sempre fala assim, olha, passa para a sua amiga, e para a sua pior inimiga, também, pede para ela se inscrever, no canal, para a gente dar continuidade, para a gente, né, seguir em frente, nesse canal, tá, um beijo, bem grande, e ó, eu amo vocês, amo, aprendi, amar de verdade, vocês, todas vocês, de gato, tá,